Uma coisa que não tem como você fazer na intenção de estudar o monismo é negar sua própria subjetividade. Negar a si mesmo, sacou? Porque um dos principais fundamentos do monismo é buscar uma substância última que reduza toda a natureza da realidade do universo e que seja ao mesmo tempo seu princípio. Então, não existe paradoxo da autonegação no monismo. Não tem como você negar sua subjetividade. Assim também como não tem como você ser ateu, negar. Entende? Você pode, dentro do monismo, que é o que acontece, botar as coisas no mesmo nível. Botar tanto Deus quanto qualquer outra coisa no mesmo patamar. E essa postura foi fundamental para realizar o monismo enquanto postura, foi fundamental para realizar a passagem do mito para o Logos. Por quê? Porque o mundo era explicado pelo mito, pela mitologia. A mitologia é uma forma racional até. Não necessariamente epistemológica, científica, empírica, testada, experimentada. Mas é racional o mito a ponto de você que serve para você explicar o mundo, os fenômenos do mundo e, portanto, os sentidos da vida e tal. Só que, pô, o Tales de Mileto percebeu no porto que tinha o egípcio usando mitos para explicar o Sol de um jeito, falando que o Sol era o olho de Rá abrindo. Tinha o grego usando mitos para explicar que o Sol na real é o Apolo puxando a charrede do Sol, enfim, seja lá o que for. Tinha o persa falando que a coroa do Mitras, enfim, cada um usando um Deus diferente para explicar o mesmo fenômeno, a mesma substância. Então, nesse exato momento, o Tales de Mileto tinha só o quê? Para usar a dedução e a indução dele. Um banco de dados fundamentado na cultura dele. E a cultura dele está charfundada no mito. Então, como que ele vai usar um banco de dados para iniciar uma análise comparatória, combinatória, inclusive, a partir de uma referência, igual a acadêmica? Não existia academia na época do Tales. Então, o que ele fez? Ele aplicou o método apofático da via negativa. O que o Tales fez? Ele harmonizou intuição com dedução e indução. Ele fez a fusão do Sophos, muito provavelmente uma palavra relacionada à Sofia, que muito provavelmente é a fusão entre todas as palavras gregas relacionadas a conhecimento, sabedoria, opinião, doxa, gnose, episteme, sabe? Todas essas palavras difíceis de logos, que é uma palavra que eu tenho certeza que é difícil de traduzir. Então, a passagem, portanto, seria do mito para a lógica e esse fenômeno só foi possível com a fusão que o Tales de Mileto fez com a intuição, com a dedução e com a indução, coisa que hoje em dia a gente não tem. E qual que é a origem, portanto, da separação entre intuição e lógica? É uma pergunta que eu acho muito importante. Como que a gente chegou num ponto cultural, a nível de chegar a afirmar que intuição é coisa de esoterismo, ou religião, ou fenômeno paranormal, e que a física, portanto, astronômica ou quântica, enfim, só funciona através de lógica indutiva e dedutiva matemática? Como que há, então, essa dualidade entre física e metafísica no positivismo da ciência atual? Qual é a origem, qual a relação histórica entre filosofia e física? Eu, a minha resposta é a seguinte, eu falo essa dualidade, eu estou falando dela, porque se você for na Wikipédia, que é a ponta do iceberg, e dita metafofático, via negativa, vai mostrar para você de um jeito muito errado que a via negativa e a teoria apofática faz parte da teologia. A gente tem que filosoficamente resgatar a via negativa do metafofático, que é a intuição enquanto lógica, monisticamente falando, para a epistemologia, para trabalhar harmonicamente com a dedução e condução. Como que eu faço isso? Através de uma postura monística, e dentro da postura monística não existe o paradoxo da autonegação, ou seja, você tem que levar em consideração a subjetividade e a Deus, não enquanto existência. Existência é um grego antigo que significa botar para fora. A gente confunde existência, inconscientemente falando hoje em dia, como se fosse redução material da realidade, sabe? Então, quando você está falando de Deus, você está falando mais da sua crença e da existência do que de Deus em si, sabe? Isso é perigoso demais, essa confusão linguística que a gente está por ela. E o que eu estou fazendo aqui, nada mais nada menos, é uma tentativa de tentar melhorar, clarear melhor essa confusão, né? Sei lá, através... Igual a reintrodução, toda vez que eu falo a reintrodução, é um método de intuição enquanto lógica. Essa reintrodução só é possível no monismo. Por quê? Porque no monismo você leva em consideração a totalidade. Não há dualidades no monismo, igual no atomismo lá, entendeu? E se você leva em consideração a totalidade ou algo que precede a você que seja tão potente quanto Deus, ou seja lá o que for, natureza ou cósmico, você leva em consideração que a intuição pode ser um processo de reintrodução à memória absoluta da natureza, como se você estivesse voltando ao seu estado em si, tirando a sua subjetividade do objeto analisado. Ou seja, tirando a objetividade do fenômeno percebido. Sacou? Isso é reintrodução, isso é saber usar a intuição, isso não é meditar. Isso não é de forma alguma meditar. Meditar, enfim, a gente já conversou sobre isso, sabe? Não é pensar em nada ou se esforçar para não se apegar no pensamento. Não, é entender como que... Provavelmente a intuição possa vir a trabalhar com a indução, com a indução, igual um Tesla fez, um Nikola Tesla fez, igual um Newton fazia. Sacou? Igual todos os gregos monistas antigamente faziam. E como, afinal de contas, o atomismo entrou na jogada? Depois que o monismo, logicamente falando, destruiu aquele território dominado pela mitologia, houve uma Idade de Ouro na Grécia Antiga, em que várias pessoas nasceram já com o monismo instaurado. O que o Pitágoras chamava de filosofia, amor à sabedoria. Então, essa galera que nasceu no território, o Demócrito era contemporâneo de Sócrates. O Sócrates é responsável pela passagem da cosmologia para a antropologia no olhar filosófico. Então, o Leucipto, o Demócrito, que são os grandes mestres do atomismo, eles são contemporâneos de Sócrates. Não faz sentido se chamar de pré-socrático. Galera pré-socrática mesmo é a galera monística, que tenta, essa é a definição essencial do humanismo, buscar uma natureza última que reduza a substância principal da natureza da realidade do universo. O Tales chamou isso de água. O Pitágoras chamou isso de matemática, filosofia. Cada um vai chamando, o Anaxágoras chamou de apeirão de determinado e tal. Talvez um dos primeiros discípulos do Tales, não necessariamente o Pitágoras, mas o Anaxágoras talvez seja uma das grandes raízes do atomismo. A galera fica muito entre Parmêndes e Heráclito. Muita gente atomista acha que Parmêndes é contra Heráclito. Olha só que... Mas enfim, são monistas, entende? A escola jônica é talvez uma das grandes produtores do monismo grego. E vale a pena ressaltar que o monismo só chega nesse sentido, o monismo enquanto postura lógica, que nega o vazio, que nega o nada. É impossível você aceitar o vazio no monismo. Por quê? Porque o vazio já é uma palavra. É impossível você negar o nada no monismo, porque o nada já é um contorno, uma palavra. Logo, você percebe que sempre que você está diante da possibilidade do vazio e do nada, você encontra a sua subjetividade, que é a criadora da palavra. Então, na metafísica monística, é impossível negar a subjetividade. Quando você nega a subjetividade, você está sendo ou atomista, ou você está sendo mitológico. Entende? Portanto, o atomismo só funciona se você aceitar o vazio em relação a uma infinitude de partículas atômicas num universo infinito. Ou seja, não existe natureza última da realidade do universo para o atomismo. Não existe centro. É tudo um caos. É tudo espalhado. Entende? O que reduz a natureza última da natureza da realidade do universo para o atomismo é uma dualidade entre infinitas partículas indivisíveis, chamadas átomos, de várias infinitas formas, com o vazio também infinitas. Então, o atomismo é contra o mitos e contra o monismo. O monismo é contra o atomismo e contra o mitos. E o mito é contra o monismo e o atomismo. É uma tríade de conflitos mentais que, segundo o Pitágoras, o Tales, que são os iniciados, os considerados. O Pitágoras inventou a palavra matemática. O Tales é considerado um dos primeiros físicos. Estudou lá no Egito, que tem o Imhotep, que é considerado um dos primeiros físicos também. Entende? Você tem a influência do Pitágoras em diâno, provavelmente, de anatma, de advera vedanta. Entende? É por aí que a gente começa a entender o porquê que a gente considera a matéria a substância útil da natureza e da realidade do universo, sendo que a gente não entende o que é matéria. A gente fala de graviton, de considerar o elétron uma partícula, enfim. Você vê a confusão que é física quântica com a relatividade geral do Einstein hoje. Simplesmente por quê? Porque não entende um princípio raiz da criação da própria física em relação à filosofia. Falta filosofia na mente dos físicos e matemáticos. Só isso. Falta o quê? Gratidão. Sabe? Gratidão. Porque um bando de gente mimada, igual os atomistas, nasceram já no território onde o monismo venceu o mito. O atomismo, eu ouso dizer que é uma postura social fruto da ingratidão em alta escala. Sabe? É por isso que a gente fica encantado com Einstein e assustado com o Tesla, com o Nikola Tesla. Obrigado. Obrigado. Obrigado.